Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do parlamento catarinense. Os deputados membros da comissão de finanças e tributação aprovaram o calendário de tramitação do projeto de lei de autoria do governo que estabelece o orçamento do estado para 2025. Na mesma reunião os parlamentares aprovaram também o projeto que estabelece o plano plurianual que tem vigência de quatro anos e determina as diretrizes e objetivos estratégicos do governo. O presidente do colegiado, deputado Marcos Vieira, falou sobre a aprovação do calendário pelos parlamentares. A partir de hoje já está aberto o prazo para diligenciamento aos poderes como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, também aos órgãos do Ministério Público e Tribunal de Contas e também prazo para que os deputados possam apresentar as emendas parlamentares impositivas e as emendas parlamentares não impositivas. Então de hoje até dia 15, 16 de dezembro nós temos a obrigatoriedade de votar, discutir e votar esses dois projetos aqui na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque entram em vigor a partir do 1º de janeiro. Ainda durante a reunião da comissão de finanças os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do então deputado Milton Obos que busca isentar do pagamento do ICMS as operações internas com equipamentos de irrigação destinados ao uso na agricultura ou horticultura no estado de Santa Catarina. O relator da matéria na comissão foi o deputado Antídio Lunelli. O objetivo é fazer com que realmente criar alguma forma de incentivar para que o agricultor que é tão sofrido tenha condições de tocar a sua lavoura, a sua agricultura permanecendo lá na sua terra e principalmente com o objetivo também que mantenha as suas famílias na agricultura. Também durante a comissão de finanças foi aprovado um projeto de lei de autoria do deputado Altair Silva que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro para os produtores rurais que promoverem a adaptação das instalações elétricas de suas propriedades rurais para o sistema trifásico de energia elétrica. A mudança poderá ser realizada quando for oferecida pela concessionária de energia e o auxílio será pago na forma de crédito nas contas de luz dos proprietários. A deputada Luciane Carminati apresentou o relatório favorável ao projeto. Ele garante que se o produtor investir nessa transição da energia monofásica, bifásica ou trifásica ele deva ter compensação. O Estado deve prever junto com a Selesc e vice-versa programas de incentivo a isso. Os parlamentares membros da comissão de saúde aprovaram por maioria dois projetos de lei que equiparam os pacientes com fibrose pulmonar e com hipertensão pulmonar às pessoas com deficiência. O objetivo das propostas de autoria dos deputados Camilo Martins e Maurício Peixer é permitir que pacientes com essas doenças raras, crônicas e incuráveis possam ser reconhecidos como pessoas com deficiência recebendo o mesmo ordenamento jurídico e direitos dessa parcela da população. É uma doença gravíssima que leva de uma maneira ou de outra a morte em poucos anos depois de feito o diagnóstico. É uma qualidade de vida péssima. Para ter uma ideia, a pessoa tem que levar junto um tubo de oxigênio e inúmeras internações, corre para a UTI, corre para... A vida torna-se realmente muito difícil das pessoas que têm esse tipo de doença. O parecer da Secretaria de Saúde foi fundamental para que a gente fizesse o nosso relatório pela aprovação como foi aprovado aqui pelos deputados, mas ainda segue para outras comissões. É uma discussão importante que a gente tem que começar a fazer porque é inegável que essas pessoas com um prazo mais reduzido da sua faixa, da sua vida precisam ter esse apoio também legislativo. Os 80 estudantes universitários que estão participando do programa Estágio Visita tiveram a oportunidade de conversar com os deputados e deputadas na manhã dessa quarta-feira. Atualmente, na oitava edição, o projeto permite que alunos de universidades de todas as regiões do Estado conheçam pessoalmente o poder legislativo, observando sessões ordinárias e reuniões de comissões permanentes, além de participar de oficinas e palestras. A gente discutiu os temas que nós transformamos em leis ou que ainda nós não temos legislação ou avanços no Estado. Então, é também pioneiro por isso e aproxima a política da nossa juventude. O trabalho dos deputados estaduais tem sido no sentido de promover realmente transformações positivas na vida real das pessoas, aqueles temas que interessam decisivamente a transformação positiva de Santa Catarina e a contribuição de estudantes universitários de toda Santa Catarina, de todos os cursos, de todas as regiões, contribui até para o aperfeiçoamento desse nosso trabalho, com as sugestões, com os pontos de vistas e com certeza esse debate é muito salutar e Santa Catarina ganha com isso. Essa conversa que a gente teve, poder trazer muitas vezes a questão da nossa cidade, da nossa universidade, alunos bolsistas e trazer os problemas e deixar eles cientes, está sendo muito incrível. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!